Ai, ai, como é bom ser o melhor super-herói da cidade! Eu me chamo Homem-Aranha e eu derrotei o Duende Verde ontem à noite e agora finalmente eu posso ficar tranquilo e tirar umas férias. Quero dizer, e se o meu filho não aparecer aqui na cozinha pra encher o meu saco, né? Onde é que tá aquele pestinha? Papai! 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 Peraí, explodiu alguma coisa aqui na minha casa. O meu filho! Papai! Sai da frente! Sai da frente! Papai, papai! Papai, calma que figas, 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 papai! E eu quero que você brinque comigo! Brincar? Mas eu tô tão cansado. Ontem eu derrotei o Duende Verde, anteontem derrotei o Arctopus. Vai brincar, seu velho cansado, papai! E não vou brincar nada, seu milagre! Esconde, esconde! Volta aqui, esconde, esconde! Esconde, esconde, esconde! Te achei, te achei! Toma! Não, 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 não! Eu vou me esconder, eu vou me esconder, eu vou me esconder, eu vou me esconder! Se esconde! Cadê você, papai? Tá aqui! Toma aqui, esconde! Toma! Ai, que coisa aí, filho! Olha só, eu ouvi uma música muito feia no seu quarto, aquela do Vague, Novo Balanço. Você não pode tentar aquela música, hein? Chupando um pirulito de canto! Eu e meus manos vamos soltando teia na cara dos manos! Para de crer! Ah! Onde cai? É o Viana com... Filho, o que é isso? Um quadriciclo de brinquedo? Tira o olho! Tira o olho que é meu, papai! Eu ganhei! Não! Devolve! Não é assim! Nunca! É meu, eu vou levar pra casa! Eu vou pegar você, seu pirralhinho de minha tigela! Onde é que você tá? Nossa! Toma! Nossa! Ai, volta aqui, filhão! Eu vou colocar ele dentro de casa! Não, dentro de casa não pode carro! Sai, desce! Aqui! Em cima da cama do Chup! Não, em cima da cama do Chup! Ai, tu, cara, quer saber? Eu vou te triturar com meu novo quadriciclo! Não, 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 não! Não, 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 não! Ai! Não, papai, papai! Não, papai, papai! Não! Yeah! Chupando o pirulito de canto! Eu e meus manos! Corte americano! Yeah! Ai! Esse é o novo balanço! Quando ela desce, eu fico bambu! Oi, 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 oi! Eu quero fazer o corte americano com o bigodinho fininho! Mas como você quer fazer se você usa esse capacete de ganho na tua cabeça, hein? Ah! Minha cabeça é grande? A cabeça do bebê-aranha é muito grande, não é não, galera? Comenta aqui embaixo se você acha que ela é grande ou pequena! Filho, desculpa mexer com as suas inseguranças! A sua geração tá tão feita que eu tô tentando doar você, filho! Quem sabe você não, sei lá, se apaixona por uma mulher muito bonita, irmã de algum youtuber famoso! Papai! Toma! Olha só! Eu quero sair dessa casa e eu quero encontrar meus manos! Você tá de castigo, você não pode! Eu quero chupar um pirulito! Pegou mal essa sua frase, filho! Papai ia te zoar, mas eu preferi nem falar nada! Olha só! Você vai ficar aqui nesse seu quarto agora, de canto, quietinho e não vai desobediar! Fica aí! Eu vou pegar o meu chá e beber o meu lanche! Papai, não deixe você ir com meus amigos pra gente brincar de skate! Gente, quer saber? Eu vou arquitetar um plano! Eu vou fingir que a banheira tá cheia de... Ele vai vir aqui e eu vou sair correndo escondido dele! Uma boa ideia! Gente, eu não acredito que o Bebê-Aranha vai fingir que a banheira tá cheia de Nutella! Sopra o pai dele e até lá pra ver o que tá rolando! Ai, eu tô tão chateado! Em cima da minha mesa tinha uma coisa muito interessante, mas alguém removeu! Eu vou ter que ver o que meu filho vai fazer, porque aquele peixinha nunca respeita o descanso que eu me dou e o castigo que eu dou pra ele! Papai, papai, papai! A piscina tá cheia de lixo, a banheira! Que isso? Por que a banheira tá com lixo? Será que o esgoto tá subindo? Que horrível, filho! O que tem ali dentro? Deixa eu ver... O que tem ali dentro? Hã? Eu vou fugir de casa! Se você não vai fugir de casa, eu vou te perseguir até o fim! Não, 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 filho! Não fuja de casa! Eu te amo! Você ama, filho! Filho, eu vou chorar muito! Eu vou chorar muito se você fugir, filho! Apesar de você ser um peixinho, eu te amo! Eu te amo também! Deixa eu sair com meus olhos, papai! Galera, o Homem-Aranha vai fugir e o Homem-Aranha vai atrás dele de moto! Filho, volta aqui, filho! Eu vou fugir de moto! E eu vou te perseguir! Bota aqui, seu perralho! Eu vou te pegar! Toma! Manga! Droga, eu sou um péssimo motelista! Tá, agora eu vou pegar essa moto e eu vou perseguir ele até o infinito e além! Meu Deus, o meu filho tá ali na frente! Naquela super rampa! Droga, eu vou ter que fazer um super rampa para pegar! Não me prego! Já me machuquei! Deixa eu pegar de novo isso aqui! Nossa, aquele pirra não pode simplesmente fazer uma palhaçada dessa comigo! Nossa, pelo menos essa rampa é super divertida! E com esses nitos eu posso ir ao infinito! E além! Nossa, tem um tubo e tem um wallride! Eu amo wallride! Ai, droga! Vou ter que pegar essa moto e continuar as minhas incríveis manobras! E o meu filho já deve estar lá na frente dessa rampa! Aqui, 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 por favor! Ok, agora aqui! Uhul! Olha, meu filho tá ali! Ah! Eu abarro a bateria na sua moto! Cadê? Cadê ele? Uou! Ah, ele desceu da trilha! Agora é só a gente encontrar ele aqui embaixo na rua! Uhul! Fala, guaxinim! Nossa, cadê? Seu irmão! Seu irmãozano! Achei que era você, mas é um caipira! É um caipira! Também tô vendo esse caipira, filho! O que é isso? Caipira vai atirar, filho! Toma caipira! Nossa! Ó, o bebê-aranha tá aqui! Não me pega! Não me pega! Bebê-aranha, figas, volta aqui! Olha, olha! Tira isso da mão, senão eu não chego perto! Conversa de pai e filho agora! Não vai fazer nada, hein? Não, conversa de pai e filho! Nada, nada! Olha o que eu tenho aqui! Não foge de casa! Sua mãe vai aparecer aqui em qualquer momento! Ela vai ficar muito triste que você vai fugir! Agora! Tá bom! Eu não vou fugir de casa, papai! Nunca mais! Você promete? Prometer é uma palavra muito difícil, papai! Gente, o homem-aranha tá muito chateado que o bebê dele fugiu de casa! E a mãe do bebê-aranha também vai ficar muito triste e choradeira! Porque ela ama essa criança! Ela tá ali, ó! Meu Deus! Oi, amor! Você viu que o bebê-aranha fugiu de casa e ele tá querendo jogar aquela música do novo balanço do Vague com os amigos dele? Isso aí... Ah! Pode pegar! Ela pode pegar! Isso, amor! Mostra pra ele que é bom! Não, filho! Ah, desculpa! Toma aqui, filho! Quer saber? Essa família não pode ser descontrolada! Não, 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 não! Ah! Não! Não, 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 não! Vamos embora! Vamos pegar a mamãe e agora tá tudo certo! Gente, no final das contas eles fizeram as pazes e parece que a família inteira está reunida! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Obrigado.